Chegou outro dia e já vai casar. Se você casar, vai deixar a metade dos homens da vila, viu? Metade só? A Olivia está tão nervosa. Chega melhor a terminar de se vestir sozinha. Nunca vi tamanha pressa em se casar e partir. Desperdício. Uma mulher dessas com um moleque que não deve nem saber o que fazer com ela. Reinaldo. Um conheque, por favor. Dona Dora. Essa questão de descrição física é uma coisa tão pessoal. Satisfaça-me uma curiosidade. Essa escrava que nos serviu. A senhora a descreveria como bonita? Está aqui. A Tereza? O senhor só pode estar louco. Eu nunca vi uma moça tão horrorosa. Tem a gazeta? Aquela com o artigo da escrava branca? O senhor não leu? Não, não li. Ouvi muito falar, mas não li. A fugitiva tem gravada nas costas a ferro em brasa, a marca da propriedade da qual se evadiu. Gravada nas costas a ferro em brasa, a marca. Valdir, espere aqui. Vou ver algo. Eu me visto sozinha, Guilmar. Se eu vestir sozinha, por quê? Sai daqui. Eu grito. Grita. Hein? Você prefere o escândalo? Não prefere o segredo? Os seus segredos bem guardados? Os segredos? Eu quero saber uma coisa. Quem são seus pais? Escuta aqui, eu vou me casar. De onde você veio? Eu quero saber quem são seus pais. São mortos. Não. Isso foi o que disse Dora Tambelini. Mas você não pode ter sido criada como escrava. Você não se expressa como escrava. Não tem uma palavra que diz essa mulher. Ela é minha aldeia, deixa de criança. Socorro! Sai, me larga! Sai! Me larga! Sai! Alma. Já que você não quer me mostrar o seu corpo. Eu me contento com menos. Não preciso olhar esse colo. Nessio. Nem suas pernas. Só quero ver... As suas costas. Não! 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 Não!